O Senhor vem do Senhor, mexe uma palavra cedo de morte, ela entra no palácio e entrega o bem, recebe isso tudo que Deus manda ele falar. Entenda uma coisa, eu e você tem que entregar o que Deus manda ele entregar. Que delícia, bispo, ou aleluia, próximo do céu, que delícia, uma palavra cheia de ouvir, uma palavra que ouça, mas tem que enfrentar, tem que falar, não pode entender, não vamos acreditar, mas Jesus está dizendo, Isaías, não olha pra sua estatura, nem pra sua posição. Ele, Deus, também te ouve o comando e vai falar, Isaías, Isaías, deixa eu te dizer uma coisa, o Deus chegou, o Deus do céu, Deus temível, Deus temível, Deus temível, Deus temível, Deus temível na terra pra dar vitória, mandou tu colocar tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Quando a gente vê o profeta chegar na terra, quando a gente vê o profeta chegar na nossa casa, a gente fala, é bem vitória por aí, 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 chegou pra trazer socorro, não é nosso pensamento. Eu creio que Isaías da noite, Isaías, vem pra ir, aleluia, tá vindo coisa boa, aleluia, o Senhor vai enviar socorro, mas a palavra, aleluia, que Isaías tem pra Isaías, não é de socorro, não é de refrigério, não é aleluia, uma palavra que ele vai fazer, acho que o seu coração, foi uma palavra dura, uma palavra de correção, é interessante, missionário Gisele, que Deus manda Isaías arrumar a casa, Isaías arrumar a casa, sabe por quê? Por ter pensamento de verdade, tinha alguém, mas por assim, dentro da casa de Isaías, que o Senhor teria aquele encontro, aí, Deus aleluia, falou, não, eu não posso tirar Isaías, ou dizer, arrumar a casa, é Deus que sinto nesta tarde pra mim e pra você, que tem alguém dentro do meu lar, e dentro da tua lar, que Jesus, que Deus encontrou!